Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso perguntar uma coisa pra você, cara. Você faz ideia de quantos tipos diferentes de vírus e malwares estão tentando acessar o seu smartphone ou computador nesse exato momento? São milhares de tentativas a cada vez que você entra na internet. Se você estiver usando, então, um Wi-Fi público, como o do shopping ou do aeroporto, cara, pode dobrar esse número. Sendo assim, se você não quiser arriscar ter as suas contas invadidas, os seus dados roubados e o seu cartão de crédito clonado, a solução é muito simples, é só parar de usar a internet. Eu tô brincando, né, Cássia? Não vai parar de usar a internet. Você só precisa de um serviço de VPN pra embaralhar suas informações e proteger os seus dispositivos, as suas senhas e os seus dados. O serviço de VPN que eu uso e recomendo é o Surfshark. Eu já uso faz uns dois anos, mais ou menos, e eu tô sempre com ele ativado no computador ou no celular. É sério, velho. Eu não compro absolutamente nada na internet sem ter certeza de que eu tô com o Surfshark ativado. A criptografia do Surfshark impede que qualquer pessoa veja o que você tá fazendo online, porque o software redireciona todo o seu tráfego de internet através de um dos servidores deles, onde as informações são codificadas, deixando o seu celular, tablet ou computador invisíveis. E mais, justamente pelo fato de usar servidores espalhados pelo mundo todo, o Surfshark permite que você compre passagens de avião, por exemplo, através de servidores americanos ou europeus, pagando bem mais barato. Você também pode acessar filmes e séries no streaming que não estão disponíveis no Brasil. E você também pode optar pelo Surfshark One, que agrega o VPN pra proteger os seus dados, um antivírus, o Search, que só exibe resultados orgânicos, eliminando anúncios e registros, e o Alert, que avisa você quando as suas informações pessoais aparecerem em alguma base de dados que você não autorizou. Porém, o melhor de tudo é que com uma única assinatura, você pode usar o Surfshark em todos os seus dispositivos. E como o Tato é um pai pra você, ele conseguiu o cupom fantástico, CUNHA, que tá aparecendo aí na tela, e que dá até seis meses adicionais de uso totalmente de graça. Assim, e se depois de 30 dias você não estiver satisfeito com o Surfshark, eles devolvem o seu dinheiro. Mas você tem que ficar ligado, cara, porque essa é uma oferta especial de Black Friday, certo? Então, clica no link aqui na descrição do vídeo, baixa o Surfshark e usa o código que tá aparecendo na tela pra navegar tranquilo e garantir a sua segurança e privacidade. Valeu pela parceria, Surfshark! Muito bem! Cara, o roteirista Robert Kirkman, criador de The Walking Dead e Invencível, além de ser um excelente contador de histórias, é também um grande boca de sandália. O roteirista tava fazendo uma live ali com o David Finch no YouTube e simplesmente entregou que o grande amigo dele, o Steven Yeun, o Glenn de The Walking Dead, tinha ligado pra ele contando a novidade sobre a prova de uniforme lá pro papel de sentinela no filme dos Thunderbolts, nas palavras do próprio Robert Kirkman. Meu bom amigo Steven Yeun está interpretando o sentinela em um filme. Ele me ligou e disse, Acabei de voltar de uma prova de roupas pro sentinela. Acho que só faço super-heróis amarelos e azuis. E isso é uma referência ao fato de que tanto o Invencível, o Mark Grayson, quanto o sentinela usam uniformes com as cores amarela e azul. O Steven Yeun dá voz ao Mark Grayson na versão americana de Invencível. Bom, na verdade, essa escalação nem chega a ser uma grande surpresa, né? Porque muita gente já tava especulando desde que ele foi anunciado no elenco de Thunderbolts que o queridíssimo Steven Yeun poderia interpretar o sentinela. É claro que provavelmente a Marvel gostaria que esse anúncio fosse feito de uma forma um pouco mais oficial, né? Com o ator aparecendo ali de forma grandiosa no futuro trailer dos Thunderbolts para gerar burburinho na internet, mas com um boquiroto, futriqueiro, boca de sacola, com Robert Kirkman por perto, isso definitivamente não é possível. Mas mesmo que o ator que vai viver o sentinela no filme não seja mais uma surpresa, ainda restam muitas dúvidas a respeito da participação desse personagem no filme. Ninguém sabe o quanto Thunderbolts vai tirar dos quadrinhos ali em relação às origens dele, né? Uma teoria bastante popular na Medina diz que a origem do sentinela pode estar atrelada ao final de Invasão Secreta, com aquele soro safado, né? Reunindo ali o DNA de vários Vingadores que tava em poder do Nick Fury, sendo usado como base pro soro que vai criar o personagem em Thunderbolts. Essa teoria diz que o grupo inicial dos Thunderbolts seria enviado pra recolher amostras do DNA da Gaia que usou ali o soro e se tornou uma Super Skrull no final de Invasão Secreta. Você lembra, né? Lembre-se de que no final daquela série também, o presidente dos Estados Unidos em pessoa foi à televisão pra declarar guerra contra todas as espécies alienígenas vivendo no nosso planeta, principalmente os Skrulls. Cada um desses indivíduos agora é um combatente inimigo aos olhos do país. Ao mesmo tempo, os Skrulls, que se tornaram os inimigos públicos principais da administração Ritson, acabaram de ganhar uma líder, a Gaia, que é nada menos do que a criatura mais poderosa do nosso planeta nesse momento, tendo os poderes reunidos de diversos heróis e vilões mega poderosos, como a Capitã Marvel, o Hulk Thanos, o Thor. Portanto, faria sentido que o governo americano organizasse uma força especial pra agir por baixo dos panos, com o objetivo de conseguir amostras do DNA da Gaia pra que os Estados Unidos possam equilibrar essa disputa. Lembre-se também de que no filme dos Thunderbolts, o presidente dos Estados Unidos já vai ser o Tadeus Thunderbolt Ross, e ele certamente não vai ter largado lá os velhos hábitos, né? Usando todo o poder presidencial que ele agora tem pra patrocinar outro programa do Super Soldado, a exemplo do que ele tentou fazer com o Bruce Banner e com o Emil Blonsky. Ah, os caras decidem cortar uma árvore com uma serra elétrica e debaixo da minha janela, na hora que eu vou gravar. Que coisa maravilhosa. É muita felicidade ter uma serra elétrica. Pra dizer bem a verdade pra você, os caras nem precisam ir atrás da Gaia pra conseguir as amostras pra esse novo soro, né? Afinal, em invasão secreta, o Gravik pode ter morrido, mas o corpo dele, cheio daquele belíssimo DNA superaditivado, ficou largado lá bem no meio daquela usina abandonada na Rússia. Não seria nem um pouco difícil, portanto, mobilizar um ou dois agentes em território russo pra recuperar aquele corpo pra estudos, né? Com essa amostra de DNA, os cientistas do governo poderiam refinar a fórmula pra criar o super soldado mais poderoso de todos os tempos. Alguém capaz de proteger os valores da América, da ameaça dos malignos Skrulls. Assim, os Thunderbolts já poderiam ter o Sentinela como parte do time na hora de partir pra acabar com a raça da Gaia, a mando do presidente. E isso por si só já garantiria uma boa dose de pancadaria ali no primeiro ato do filme, né? Sendo assim, nós teríamos no primeiro ato o soro sendo criado, com resultados desastrosos até a obtenção de uma fórmula mais estável, ao mesmo tempo em que o grupo dos Thunderbolts é recrutado. No segundo ato, nós teríamos os Thunderbolts partindo pra cima da Gaia com a ajuda do Sentinela pra matar ou capturar a moça. E no início do terceiro ato, o Sentinela invariavelmente perderia completamente o juízo, perderia o controle, se tornando uma força absolutamente impossível de ser parada. É claro que um personagem como o Sentinela é poderoso demais pra ser vencido por um grupo de personagens com poderes tão meia boca quanto os Thunderbolts, né? Pra dizer a verdade, nem mesmo os heróis mais poderosos da Marvel são capazes de dar conta do cara. Ele é a versão do Superman do universo Marvel, né? É claro, se o Superman tivesse um parafuso a menos. E é isso que faz do Sentinela um sujeito tão perigoso. Dessa forma, a única maneira de vencer esse personagem no filme seria utilizando o método usado nos quadrinhos pra neutralizar os caras. E o que é realmente bacana nesse sentido é o fato de que, pra que esse método funcione, os roteiristas teriam que trazer pro live action toda a complexidade desse personagem, adaptando justamente os elementos que fazem dele um personagem tão interessante nos quadrinhos. Veja bem, Gafanhoto, nos quadrinhos, o Sentinela é mais um resultado desastroso das tentativas de Estados Unidos e Canadá de recriarem o soro do super soldado, que deu lá ao Steve Rogers as habilidades aprimoradas dele, né? Como a gente tinha comentado aqui no canal antes, praticamente tudo na Marvel gira em torno de se recriar o soro do super soldado original. Enfim, por conta disso, o projeto Sentinela foi criado depois da guerra em 1947, e o objetivo desse projeto era criar uma versão do soro que fosse exponencialmente mais poderosa que a fórmula original. Provavelmente por isso, né, eles não conseguiram chegar nem perto de criar uma fórmula estável o suficiente pra entrar em produção, e o projeto foi passando por várias subdivisões secretas diferentes dos dois governos ao longo dos anos. O grande lance é que, um dia, um chinelão viciado em drogas chamado Robert Reynolds de alguma forma invadiu um laboratório em busca de tóxico, velho. O cara queria ficar doidão. O cara acabou dando de cara ali com essa fórmula instável, que era chamada de soro do sentinela dourado. E é claro que o Robert acabou tomando o soro, né, pra ver se dava um barato bacana. E, velho, que barato que esse bagulho deu. O cara recebeu um poder equivalente ao poder de um milhão de sóis explodindo simultaneamente. O Robert ganhou superforça, supervelocidade, capacidade de absorção e manipulação de energia, invisibilidade, intangibilidade, capacidade de mudança de fórmula corporal, sentidos super aguçados, capacidade de voo, geração de campos de força, capacidade de teletransporte, telepatia, visão de calor, poderes psihônicos e um fator de cura regenerativo muito mais rápido que o do Wolverine ou do Deadpool. Só pra se ter uma ideia, cara, o Robert se tornou capaz até mesmo de ressuscitar os mortos. Ah sim, e ele também virou imortal. Infelizmente, quando ele ganhou os poderes dele, o Robert também ganhou uma espécie de segunda personalidade, de um negativo, de tudo o que o Sentinela representava, ou deveria representar, uma escuridão amorfa, maligna e gigantesca chamada de O Vazio. O Vazio tem exatamente os mesmos poderes do Sentinela, mas só tem um objetivo na sua existência, que é espalhar o caos pelo universo, pra fazer desse lugar um lugar como a cabeça do Robert. Uma bagunça. Basicamente, O Vazio serve pra fazer uma crueldade de tamanho correspondente aos atos de bondade do Sentinela. Isso faz com que uma grande parte da vida do Sentinela gire simplesmente em torno de manter o Vazio preso dentro da mente e do corpo dele, porque se essa criatura se soltasse, ela certamente consumiria o mundo. E como o Robert tem a mente muito frágil, frequentemente o Vazio consegue se libertar e causar destruição em massa por onde ele passa. Só pra você ter uma ideia, numa das vezes em que o Vazio assumiu o controle, a criatura matou um milhão de pessoas em Nova York. E o Sentinela, propriamente dito, nem precisa ser o Vazio pra cometer atos de violência extrema. Ao ser manipulado, numa ocasião, pelo Norman Osborn, por exemplo, o cara simplesmente rasgou Ares, o deus da guerra, ao meio. Sim, cara. Depois ele fez a mesma coisa com Loki durante o cerco à Asgard e ainda fez a mesma coisa com Carnificina. Rasgar as pessoas ao meio é a marca registrada dele, é o carimbo dele. Então o perigo que o poder desse personagem representa é tão grande que o próprio Sentinela resolveu que ele era perigoso demais pra continuar existindo. Dessa forma, o Sentinela, auxiliado pelo Reed Richards e pelo Doutor Estranho, fez com que o planeta inteiro, incluindo o próprio Sentinela, se esquecessem da existência do herói. Era a única forma de impedir que o Vazio pudesse assumir o controle do Robert novamente. Ou seja, o Sentinela é um ser com o poder de um deus que é completamente biruta, velho. Ele é uma bomba relógio com o timer, ligado? Então, segue a questão pro filme dos Thunderbolts, né? Como se para um ser tão poderoso que é capaz de rasgar o meio próprio deus da guerra, como se ele fosse um guardanapo de papel? Bom, a única forma de vencer esse personagem seria fazendo com que ele próprio aceitasse a ideia de esquecer quem ele é. E isso, Gafanhoto, pode ter a ver com outro rumor a respeito do Sentinela em Thunderbolts. Esse mais novo rumor sobre o filme, que acaba de começar a circular pela Medina, indica que o Vazio vai ter uma característica bastante intrigante no filme. Ao invés de ser apenas uma contraparte maligna do Bob Reynolds, parece que o vilão vai se tornar um reino inteiro, velho. Uma dimensão inteira para a qual os heróis do filme vão ser forçados a viajar. Sim, o poder do Sentinela é tão grandioso, tão sem limites, que quando a contraparte maligna da mente dele finalmente se libertar, ela vai se tornar uma dimensão inteira de pesadelo. Isso poderia levar o terceiro ato do filme dos Thunderbolts para algo semelhante à Hora do Pesadelo 3, Guerreiros dos Sonhos. Você viu esse filme, velho? Naquele filme clássico de 1987, uma das sobreviventes dos ataques do maligno Fred Kruger, a Nancy Thompson, agora é uma especialista em sonhos que trata de jovens num sanatório e ensina os adolescentes a se protegerem dos ataques do Fred que ocorrem durante os sonhos deles. Até que o monstro sequestra um dos pacientes dela, o que força a que ele dismanece a iniciar uma caçada ao Fred nos próprios domínios dele, os Pesadelos. Nesse filme, os jovens usam superpoderes nos sonhos para tentar fazer frente ao Fred, mas é claro que a maioria deles acaba tendo mortos bastante dolorosas. E eu vou dizer uma coisa pra você, Gafanhoto. Se tem uma coisa que poderia fazer com que a Marvel sacudisse a poeira e desse a volta por cima desse marasmo de roteiros fracos, de histórias insoças, para restabelecer a fé dos fãs na capacidade do estúdio, seria colocar os Thunderbolts para serem massacrados das piores formas possíveis dentro do abismo sombrio de pesadelos, que seriam as profundezas da mente do Robert, a dimensão do vazio. Da mesma forma que o Fred fez lá com os queridos guerreiros dos sonhos. No final, alguns poucos sobreviventes como Bucky Barnes e a Yelena Belova conseguiriam invocar a mente do Robert lá no meio daquela fumaceira e convencer ele de que a única forma de evitar que a sombra destrua tudo o que existe é com ele se esquecendo de quem ele realmente é, de que ele é o sentinela. Assim como aconteceu nos quadrinhos, dessa forma apenas alguns poucos personagens da Marvel saberiam da verdade sobre a existência desse ser e ele permaneceria como uma espécie de plano de contingência, aprisionado em uma instalação do governo debaixo da Terra para ser usado apenas na hora mais desesperada. Mas sempre representando uma ameaça de aniquilação permanentemente pairando sobre a cabeça da humanidade. Zé, cara, você acha que esse seria um bom roteiro pro filme de Thunderbolts? Ou você acha que eu tenho que parar de ficar viajando na maionese? E não esquece que tem aquele cupom fantástico de Black Friday, CUNHA, pra te dar até 6 meses adicionais de uso do Surfshark totalmente de graça. Não se arrisca, cara, não fica aí dando bobeira na internet sem um VPN pra proteger você suas contas e seus dados, então clica no link aqui na descrição do vídeo, baixa o Surfshark e usa o código que tá aparecendo na tela pra navegar tranquilo, ficar de boas e garantir a sua segurança e privacidade, certo? E eu vejo você muito em breve. Até lá, fica com Deus, permaneça bem e permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!